E me lembro muito bem, antes da reforma litúrgica, todos os domingos os evangelhos eram os mesmos de ano para ano, então havia um domingo do ano onde era esse evangelho, hoje não né, são de três em três anos então, até voltar o mesmo evangelho demora pelo menos mais dois anos na frente, naquele ano, naquele tempo não, e era uma dificuldade, eu me lembro bem, quando caía esse evangelho, nós padres ficávamos assim, atrapalhados, eu vivi pouco tempo isso, porque logo depois houve a reforma litúrgica, mas eu ainda comecei a ser padre antes da reforma litúrgica, eu não sou muito velho né, mas também não sou muito novo, nós todos somos do século passado, não é? E somos do outro milênio ainda, não é verdade? E eu sou antes do concílio, bom, e por que essa dificuldade? Porque realmente nós não sabíamos também explicar, quando Jesus diz no evangelho, pouco tempo ainda, e já não me vereis, e outra vez pouco tempo, e me vereis de novo, e você percebeu quantas vezes se repete isso no evangelho né, porque daí os apóstolos ficam matutando entre eles, mas o que quer dizer este pouco tempo e me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo, de novo, e daí Jesus percebe que eles estão cochichando entre si, e já conhecia bem os seus apóstolos, daí Jesus é que repete, é vocês estão justamente conversando sobre aquilo que eu disse, pouco tempo e já não me vereis, e depois pouco tempo e me tornareis a ver, e novamente Jesus vai dizer uma terceira vez a mesma coisa, bom, este evangelho é repetitivo, e era uma dificuldade, eu me lembro que se falava de um padre italiano, que então pegou o livro do, dos evangelhos, disse, hoje não tem nada de bom no evangelho, fechou assim né, vamos conversar sobre aquele mestre de sábado passado, sabe, mas graças a Deus, depois que o Senhor começou a nos revelar, novamente, tudo a respeito da sua vinda gloriosa, esse evangelho ficou simples, ficou ou não ficou? Ficou, porque para Deus mil anos é como um dia, e um dia é como mil anos, então ele pode falar em pouco tempo, e a chave de tudo isso está naquilo que Jesus diz, porque eu vou para junto do pai, aí está a chave de tudo para entender esse evangelho, porque eu vou para junto do pai, foi o que aconteceu, fizeram o que fizeram com Jesus, não sei se você já reparou, tanto no evangelho, mas especialmente nos atos dos apóstolos, nós temos a impressão de um pai zeloso, de um pai que ama, e ama infinitamente o seu filho, depois de tudo aquilo que fizeram com o seu filho, ele pega e arrebata o seu filho, e o leva para junto dele, o leva para o céu, como se ele dissesse, basta, chega, claro, ele demonstrou quem era o seu filho, quem era o seu filho, o pai ressuscita o seu filho, mostra a eles o filho ressuscitado, mas ele diz, agora chega, ora basta, ele já fez tudo o que tinha que fazer, não vou deixar mais o meu filho no meio de vocês, como se dissesse, daqui a pouco vocês fazem de novo a mesma coisa que fizeram, mesmo com o meu filho já ressuscitado, os atos dos apóstolos nos dizem claramente, que o pai arrebatou o seu filho, o que os anjos vêm dizer para os apóstolos, no dia da ascensão, quando os apóstolos estavam olhando para o céu, depois que aquela nuvem encobriu Jesus indo para o céu, foi isso justamente, o que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que acaba de ser arrebatado para o céu, ele voltará do mesmo modo que o vistes subir, então foi isso que aconteceu, pouco tempo e já não me vereis, é esse tempo que nós estamos vivendo, que depois pouco tempo e me vereis de novo isso mostra para nós claramente uma grande verdade, que o Senhor quer que nós conheçamos cada vez mais toda a nossa vida cristã, gente, se dirige na expectativa do Senhor que virá, e graças a Deus cada dia a mais, cada dia a mais nós católicos, estamos deixando aquela antiga mania que nós tínhamos, verdadeira mania de termos medo da vinda do Senhor como se a vinda do Senhor fosse uma coisa terrífica, claro, para aqueles que são maus e querem continuar no mal, aqueles que insistem na maldade, naqueles que insistem em estar contra Deus e contra as leis de Deus, é claro que a vinda do Senhor para eles infelizmente vai ser terrível, nem o Senhor quereria que a volta dele fosse terrível para eles mas se eles insistirem em ficar longe de Deus e não querer se abrir a misericórdia do Senhor então será terrível mas para nós, não bem ao contrário o Senhor virá para justamente instaurar o seu reino no meio de nós e é essa noção que nós temos que ter o próprio Jesus disse que nesse tempo que ele estaria longe de nós esse pouco tempo que ele foi e permaneceu lá junto do Pai ele mesmo diz então eu quero ler diretamente do Evangelho em verdade, em verdade eu vos digo vós chorareis e vos lamentareis mas o mundo se alegrará quando ele fala de mundo não é simplesmente o mundo, a terra não, esse mundo mal e na verdade esse mundo mal está se alegrando está até mesmo debochando caçoando gozando de nós e gozando de Deus achando que eles estão abafando com as maldades que eles estão fazendo com a depravação que eles estão instalando na face da terra com a corrupção que eles estão vivendo meus irmãos eu nunca vi acho que ninguém de nós viu tanta corrupção na face da terra criou-se uma verdadeira epidemia de corrupção se vê corrupção por todos os lados está pegando como gripe nesses tempos e os maus então se alegram achando que é isso mesmo eles estão abafando enquanto claro aqueles que querem viver na lei do Senhor sofrem e não é verdade que você sofre e sofre muito nesses tempos e não sofre por coisas distantes sofre por causa dos seus não é verdade? quanta mulher coitadinha que sofre por causa do seu marido investiu a vida inteira nele e na família e o que você tem vivido claro se você não está passando por isso graças a Deus mas quantas esposas mas ao mesmo tempo quanto pai quanto a mãe sofrendo por causa dos seus filhos seus filhos adolescentes seus filhos jovens seus filhos casados dando o maior trabalho dando a maior preocupação para pai e para mãe onde você além de tudo que tem sofrido ainda aquela grande preocupação o que vai ser do meu filho o que vai ser da minha filha você fica até mesmo interrogativo sobre a salvação do seu filho e da sua filha e eu digo com razão porque a vida que eles estão vivendo muitas vezes nos deixa essa grande interrogação claro que a gente confia na misericórdia de Deus que é infinita a gente confia na oração que nós fazemos no zelo que temos pelos nossos filhos sim confiamos confiamos na educação que nós temos mas que dá preocupação? dá porque os benditos insistem as benditinhas também insistem insistem e insistem e viver justamente o contrário de tudo aquilo que nós educamos verdade é não é e parece que quanto mais a gente fala pior é quanto sofrimento meu Deus do céu e quanto sofrimento pelo seu casamento pelo casamento dos seus irmãos e pelo casamento às vezes do seu pai e da sua mãe como é terrível para alguém jovem criança também claro mas quando a gente tem mais compreensão e mesmo quem é casado você já é casado você já constituiu a sua família está vendo seu pai e sua mãe se separando mas meu Deus do céu onde é que estão com a cabeça já fizeram 25 anos de casados e se separam 30 anos de casado 40 anos de casado já vi isso e se separam mas que sofrimento meu Deus e Jesus já havia dito não é que ele quisesse que acontecesse assim Jesus sabia que o mundo caminharia de tal maneira como nós estamos vendo que aqueles que fossem fiéis ao Senhor haveriam como diz aqui o Evangelho vós chorareis e vos lamentareis enquanto o mundo se alegrará batendo palmas e achando que está tudo bom e querendo inverter cada vez mais a situação e facilitando uma vez que já existe divórcio que haja também aborto livre que haja também casamento de homossexuais que haja tudo que até mesmo que os nossos velhinhos possam ser cortados a vida com aquilo que se chama de eutanásia não é apenas um nome bonito para dizer assim vamos fazê-los morrer sem dor eutanásia quer dizer isso vamos deixá-los morrer sem dor mas que morram logo para não ficar dando trabalho meu Deus do céu é isso que o mundo está produzindo até filhos que querem libertar-se logo, logo, logo dos pais e da mãe não apenas deixando-os em asilo quanta mãe quanto pai mas agora especialmente quanta mãe agora nesse domingo e no sábado também e na segunda-feira também não vai ter a visita do seu filho da sua filha nos, como é que a gente chama isso nos asilos de velhos que existem os asilos de classe e os asilos por aí os asilos de vicentinos os asilos que vão se fazendo são pais de filhos vivos e muitas vezes não são filhos que não tem condições de ter os seus pais consigo mas que se libertaram dos pais mandando-os para o asilo verdade ou não é meu Deus do céu quanta dor é disso que Jesus está falando mas ele já vem dizer para nós como será o final da história ele diz sim, agora vai ser assim o mundo vai se alegrar e vocês chorarão e se lamentarão mas a vossa tristeza se transformará em alegria quando a gente sabe o final da história quando a gente sabe o final da partida quando a gente sabe o final da batalha a gente batalha a gente luta com muito mais gosto já imaginou-se num jogo de futebol não somente onde você está jogando mesmo se você esteja simplesmente torcendo se você já sabe o final é claro que você se alegra muito mais e luta muito mais porque você já sabe que vai vencer só não sabe como vai acontecer a vitória mas que vai vencer vai e você vive a alegria de agora descobrir como é que a vitória vai acontecer meus irmãos esta é a nossa história Jesus já nos contou o final feliz da história mas a vossa alegria mas a vossa tristeza se transformará em alegria Jesus nem quis dizer que a alegria do mundo vai se transformar em tristeza ele nem quis dizer mas que é verdade é verdade o pouco de alegria que eles estão tendo vai se transformar numa terrível tristeza enquanto que essa tristeza que nós estamos tendo e eu não retiro a sua tristeza eu não retiro a sua dor não digo pra você pra você se entregar a tristeza isso não de maneira nenhuma nós não podemos nos entregar a tristeza não podemos nos entregar as nossas dores que são reais pelo contrário o cristão luta, 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 luta ainda mais sabendo o final da história mas que é certo que nós vamos lutar com muito mais coragem vamos e é isso que Jesus está dizendo nós sabemos a respeito dos fins dos tempos nós sabemos a respeito da volta do Senhor e acreditamos nela não é pra ficarmos simplesmente falando falando e falando não é pra vivermos diferente é pra termos uma coragem e uma alegria que o mundo não é capaz de ter porque do contrário se você não sabe desse final feliz que o Senhor virá que o Senhor vai vencer vai vencer todo o mal toda a corrupção vai vai todas as injustiças todas as mentiras todas as hipocrisias o Senhor vai superar e vai vencer todas as corrupções do mundo os maus não vão vencer não vão pelo contrário o Senhor vai vencer e tenha certeza o reinado do príncipe desse mundo está por pouco é por isso justamente que ele tem feito tudo isso isso está claro no Apocalipse 12 12 Apocalipse capítulo 12 versículo 12 onde a palavra de Deus nos diz que o dragão a serpente Satanás sabendo que pouco tempo lhe resta sabendo que pouco tempo lhe resta diz a nós que estamos na terra veio sobre vós com grande furor com grande ira meus irmãos é uma coisa clara no Apocalipse ele sabendo pouco tempo lhe resta pouco tempo lhe resta e agora esse pouco é pouco mesmo por isso que ele veio sobre nós com grande furor e ira e isso também explica a nossa situação a situação do mundo a situação dos nossos casamentos a situação da nossa família a situação dos nossos filhos não é para cruzar os braços pelo contrário é para lutarmos 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 e vencermos e apesar de todas as tristezas nós nos alegrarmos com as alegrias que temos e nós as temos mesmo e principalmente alegrarmos porque temos a certeza depois de tudo isso e não vai demorar o Senhor virá e vai instaurar o seu reino no meio de nós e aquilo que pedimos no Pai Nosso venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu porque no céu já se faz a vontade de Deus e porque lá se faz a vontade de Deus o céu é o céu o céu é o paraíso a terra pode se tornar o paraíso e a terra vai se tornar o paraíso e a palavra de Deus diz isso de uma forma interessantíssima falando de céus novos e uma terra nova os judeus não tinham muitos termos filosóficos e é por isso que para dizer isso que o Senhor falou essa transformação da terra que vai tornar-se um paraíso um verdadeiro paraíso ele fala em céus novos e terra nova quer dizer vai ser uma coisa só nós não sentiremos a diferença entre céu e terra porque a terra vai se tornar esse mundo vai se tornar um paraíso e é claro e o paraíso vai ser aquilo que é a terra com o Senhor vindo na sua glória e é que está o importante olhando agora para a primeira leitura o que é que nós temos que fazer diante dessa situação gente acreditando que a vinda do Senhor é breve o Senhor voltará logo eu volto ao evangelho pouco tempo ainda e já não me vereis Jesus está falando em pouco tempo para ele esses dois milênios que aconteceram dois mil anos para ele é pouco tempo mas somente mas somente que agora depois desses dois mil anos cada vez mais o Senhor está nos mostrando que além desses dois mil anos que já foram agora o tempo que nós temos pela frente ele é muito pouco se esses dois mil anos foram poucos imagina o que é o tempo que nós que nós temos aguenta firme aguenta firme porque é por pouco tempo você viu que eu dei uma paradinha não foi à toa e o que eu passo para você dessa paradinha Deus me concedeu de fazer é isso aguenta firme a sua dor não vai demorar muito tempo e aí que está por isso justamente neste pouco tempo que nós temos também nós temos que fazer de tudo para salvar os nossos e para salvar então é claro por isso justamente não fique olhando para a sua dor não fique olhando para a sua dor eu sei mas não é verdade que quando a gente está com dor se a gente olha para a dor fica muito pior é e quanto mais a gente olha para a dor mais parece que dói não é verdade que dói mais mas se a gente se fixa na dor a dor fica maior mas se a gente tira os olhos da dor se a gente vai se ocupar em outra coisa não é verdade que a dor parece que desapareceu não desapareceu ela está ali mas a gente não sente como estava sentindo meu Deus do céu isso que o Senhor está dizendo a você não se volte para a sua dor ela é real Deus não tira e ele sabe que ela é real ele está com você você não está só na sua dor não você não está só aquilo que João Paulo II disse e agora o Papa Bento XVI retomou está nos dizendo não tenhais medo não tenhais medo de abrir as portas e até mesmo de como é que a gente diz escancarar as portas ao Redentor escancarar as portas ao Redentor quer dizer deixar o Redentor entrar na nossa vida deixar Jesus entrar na nossa vida deixar que Jesus entre na nossa casa é isso não tenhais medo não tenhais medo não tenhais medo dos acontecimentos não tenhais medo daquilo que vocês estão sofrendo ao contrário abram escancarem as portas as portas do coração as portas da sua vida escancare as portas da sua casa da sua família escancare as portas deixando o Senhor entrar na sua vida estou tentando fugir do sol mas não tem jeito vamos lá assim mesmo não é por mim não aguentar o sol eu aguento é a imagem da televisão coitadinha você que está em casa desculpe mas até eu aproveito para dizer quando o Senhor vier ele virá como um sol nascente não é isso que disse Zacarias tendo seu filho João veja já naquele tempo com seu filho João Batista no colo e o levantando depois para o alto o que Zacarias dizia era justamente que aquele menino tinha vindo para preparar a vinda do Salvador que depois viria anuncia a primeira vinda mas anuncia também a segunda que depois viria como o sol nascente meu irmão minha irmã quando Jesus vier como este sol nascente esse sol esse sol cheio de vida cheio de luz a luz vai mudar tudo como está mudando a imagem aqui nós vamos ficar transfigurados e o nosso sofrimento e a nossa dor vai ser transfigurada e esse mundo vai ser transfigurado vai, vai, vai uma demonstração que Jesus deu foi lá no alto do monte do monte Tabor quando ele se transfigurou diante dos seus apóstolos e as suas vestes ficaram resplandecentes e viram Jesus no seu esplendor é isso que ele está dizendo para nós aguenta firme meu filho aguenta firme minha filha a sua dor é por pouco tempo e pouco tempo aqui quer dizer realmente pouco tempo não há muito tempo para o mal imperar João Paulo II nesse último livro que ele deixou e foi um pouco antes da sua morte um pouco antes ele diz o mal e tudo aquilo que ele chamou durante anos de um mistério da iniquidade ele tem um fim ele é limitado explicava o Papa João Paulo II o fim do mal o limite do mal é a misericórdia do Senhor saiba justamente porque o mundo está desse jeito e por isso nós estamos sofrendo nesses tempos nós estamos vendo a misericórdia de Deus cada vez maior o Senhor está esperando um por um dos nossos filhos está o Senhor está esperando um por um dos nossos pais o Senhor está esperando um por um dos nossos irmãos irmãos de sangue e os nossos irmãos está esperando de braços abertos cheio de misericórdia e essa esperança que nos enche de alegria e de conforto lute 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 e se você acha que já fez tudo reze 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 como é que está os seus joelhos é como é que está os seus joelhos porque quando a gente se ajoelha com frequência está de joelhos durante um certo tempo a gente acaba criando calo no joelho seus joelhos já tem calo mas esse calo do joelho é apenas um sinal do calo que há na nossa alma que há no nosso coração que acabou ficando calejado de tanto lutar de tanto se esforçar meus irmãos nesse mundo mal que nós estamos no mundo no ponto que chegou nós todos mas principalmente nós pais mas que beleza porque hoje também os nossos filhos estão lutando pela nossa salvação quanto filho quanto a filha lutando e lutando com grande coragem com grande força pela salvação do seu pai pela salvação da sua mãe quanto filho quanto a filha está pedindo nesse dia das mães pela salvação pela mudança de vida pela conversão da sua mãe pela conversão da sua mãe porque agora filho e filha está percebendo como a mãe está precisando de conversão mas eu sei muito bem quanta mãe e é o número maior mesmo rezando nesse dia das mães pela conversão dos seus filhos e eu lhe digo é isso mesmo a misericórdia de Deus está escancarada nós vimos isso claramente na primeira leitura quando Paulo chegou a cidade de Corinto e encontrou aquela cidade pesadíssima uma cidade corrupta uma cidade realmente depravada Corinto era assim São Paulo ficou desencorajado imagina um São Paulo desencorajado diante de Corinto mas que beleza quando chegou um casal uma família que Deus providenciou e Deus tem sempre os meios dele né dois meios aqui foram usados primeiro um meio terrível nós ouvimos na leitura Cláudio que era o imperador de Roma de uma hora para outra resolveu desterrar todos os judeus do império romano para fora de Roma imagine todos os brasileiros que estão no Japão por exemplo que foram trabalhar no Japão se de um dia para o outro um decreto lá do presidente do primeiro ministro que os os que não são japoneses especialmente os brasileiros são obrigados a sair imediatamente do Japão não querem mais saber de brasileiro no Japão mesmo que seja sei, sansei ou não sei tem que sair do Japão imediatamente se não é japonês já imaginou que catástrofe seria para os japoneses eu falo isso também porque estão nos ouvindo agora lá e lá é bom que de manhã cedo bem cedinho ainda estão nos ouvindo já mesma coisa se todos os brasileiros que estão legal ou ilegalmente nos Estados Unidos se de uma hora para a outra pelo um decreto do presidente tem que sair de lá foi isso que aconteceu todos os judeus tiveram que deixar de um dia para o outro Roma e esse casal Áquila e Priscila que ficaram sem casa ficaram sem sem usar os instrumentos de trabalho deles e tiveram que sair sair literalmente sem eira nem beira e acabaram indo para Corinto e lá encontraram Paulo e a outra coisa interessante que Deus usou que tanto Paulo como Áquila e Priscila tinham a mesma profissão fabricar tendas porque eles moravam em barracas em tendas então fazer tendas era uma boa profissão era como construtor de casas hoje e Paulo era um bom construtor de tendas e Áquila e Priscila tinham a mesma profissão uniram-se por um lado Paulo os acolheu porque eles estavam sem casa sem nada e por outro lado ele foi acolhido na casa de uma família é claro que não era só Áquila e Priscila os judeus tinham sempre muitos filhos Paulo começou a viver no seio de uma família logo depois quando chegou chegou Silas Timóteo e tal eles puderam até fazer uma reunião familiar e resolver que Paulo não ficaria mais trabalhando em fazer tendas ele estava perdendo tempo não Paulo era evangelizador então combinaram entre si eles iam suar para ganhar a vida num país estrangeiro mas Paulo ia ficar o tempo todo para evangelizar porque antes Paulo só evangelizava nos sábados Deus fez toda essa transformação meus irmãos seja qual for a sua situação ninguém mandou você sair da sua casa e você não se uniu a uma outra família mas na verdade Deus mandou você sair da sua própria situação quem sabe da sua situação de conformismo e o Senhor fez com que você se unisse até por necessidade a uma outra família deixa eu dizer francamente a família Canção Nova para que você receba este ardor para lutarmos juntos e aí eu quero firmar a nossa sociedade sim a nossa sociedade nós somos sócios literalmente nós estamos lutando você sabe como nós lutamos pela sua família como nós lutamos pelos seus como lutamos pelo seu casamento pelo seu marido pela sua mulher mas como lutamos pelo seu filho pela sua filha mas também pelo seu pai pela sua mãe por cada um dos seus irmãos nós lutamos realmente pela sua família você sabe muito bem disso nós temos demonstrado realmente coragem força uma-se a nós uma-se a nós como Paulo uniu-se a família de Áquila e Priscila e ao mesmo tempo seja a família de Áquila e Priscila para nós seja acolha-nos acolha-nos no seu amor acolha-nos na sua oração acolha-nos acolha-nos na sua doação para juntos nos unirmos de maneira que nós não evangelizemos somente alguns dias mas evangelizemos continuamente e você sabe que é isso que a Canção Nova já está fazendo como Paulo ela não evangeliza apenas em alguns dias ela não evangeliza apenas em algumas horas não graças a Deus a Canção Nova evangeliza todos os dias e evangeliza as 24 horas do dia por causa de você e por causa dos seus e para conquistarmos mais gente e mais gente e mais gente e aliás a gente precisa se fortalecer porque vendo que há mais gente vendo que mais gente está saboreando essa mudança está se encorajando a gente se encoraja a aguentar o sofrimento a aguentar a barra que estamos aguentando da nossa dor do nosso sofrimento então eu digo a você vamos fazer esse acordo vamos nos unir como Ácola e Priscila se uniram a Paulo para sermos um só coração e uma só alma para a salvação dos nossos para a salvação dos nossos meu tempo de mim antes dizia assim toca aqui não é? estou fazendo a mesma coisa toca aqui vamos fazer esse acordo vamos fazer esse acordo vamos fazer esse acordo eu estou aqui com a minha mão levantada vamos fazer esse acordo nós vamos lutar por você vamos continuar lutar por você e o sol voltou olha aí é até tão bom sinal bem vindo sol não é que vem iluminar isso aqui sol toca aqui vamos lutar junto agora você mesmo que eu não consiga ver bem você por causa do sol mas toca aqui vamos fazer esse acordo nós vamos lutar por você e vamos colocar mais esforço ainda mais luta ainda mais coragem ainda não vamos olhar para os sofrimentos não não vamos olhar para os sofrimentos não vamos olhar para a dor vamos olhar para aqueles que temos que salvar como cantou o Senhor manifestou seu poder salvador poder salvador poder salvador quer dizer uma salvação poderosa toca aqui toca aqui você topa comigo toca aqui vamos vamos lutar junto pelos seus e você lutar junto pela canção nova para que a gente possa realizar vocês também eu só não vou embaixo porque eu vou criar mais problema ainda para os câmeras coitados não é mas toca aqui isso vem cá você vai representar todo mundo vem cá isto toca aqui você chegou agora foi sorte sua toca aqui o que eu estou fazendo com ela eu estou fazendo com cada um de vocês a sua filhinha pega ela ela ou ele não sei é pelos nossos é pelos nossos pequeninhos assim é pelos nossos grandões que dão muito mais trabalho né é eles merecem ou não merecem salvação merecem ou não merecem os pequenininhos pequenininhos e os grandões grandões isso vem você também isso fica aqui isso vem cá sobe você também olha lá você vai ficar na frente da televisão agora está todo mundo vendo você vale ou não vale a pena salvar a sua família você vê que na canção nova nada foi ensaiado né isso vem você também olha aí toca aqui meu filho toca com a esquerda que é melhor ainda com a mão do coração fica aqui do meu lado isso vale a pena ou não vale a pena salvar a sua família se nós tivéssemos ensaiado isso aqui não ia ficar desse jeito e aí eu peço reze reze muito pela canção nova eu preciso da sua oração houve uma época em que nós precisávamos tanto não sei se precisávamos mais naquele tempo ou nesse tempo eu pedi as pessoas tirem um tempo você pode tirar meia hora tira meia hora para orar para a canção nova talvez você nem precisa fazer coisas especiais mas a missa a qual você vai vá também pela canção nova o terço que você reza o rosário que você reza reze também pela canção nova a adoração que você faz faça também pela canção nova se você pode fazer algo a mais pela canção nova faça por favor faça não deixe de fazer esse algo mais pela canção nova orando por nós estou dizendo nós estamos precisando muito de oração eu vejo que a batalha que nós estamos enfrentando quanto as nossas campanhas ela é uma batalha especialmente espiritual é que realmente esse mundo do qual nós falamos quer nos estrangular e não quer que nós falemos não quer nos mostrar não quer ver cenas assim não quer ouvir pregações como essas que você acabou de ouvir e você que está em casa acabou de de acompanhar mas unidos nós venceremos então estou pedindo a você reze por nós você que está nos ouvindo e nos vendo em casa reze reze conosco e reze por nós como aconteceu no começo da missa e eu lhes disse você teve a bondade eu agradeço mais uma vez de vir adorar conosco faça isso muitas vezes se você não puder vir até aqui da sua casa todas as quintas-feiras adore conosco mas todos os dias adore conosco a missa da qual você participa muitas vezes pela televisão pelo rádio faça isto conosco e por nós e nos outros programas o amor vencerá esteja rezando conosco a canção nova está pedindo a sua a sua oração eu que antes estendi a mão e disse toca aqui agora estou estendendo a mão e dizendo eu preciso da sua oração viu neném eu preciso da sua oração eu preciso da oração dos inocentes eu preciso da sua oração neném eu preciso da sua oração meu filho eu preciso da sua oração eu preciso da sua oração eu preciso da sua oração a canção nova precisa da sua oração nós aqui na canção nova precisamos precisamos da sua oração obrigado porque nós estamos firmando aqui um contrato né Deus endereçou esta pregação desse jeito não foi nada planejado né eu já agradeço mas eu quero confirmar ainda eu preciso tá bom obrigado eu preciso da oração dos oito aos oitenta não tem oitenta ainda né mas dos oito aos oitenta né nós nos unimos eu preciso da sua oração e eu agradeço a sua oração Deus lhe pague Deus lhe pague Deus lhe pague Deus lhe pague assim nós venceremos nós vamos lutar por você você vai lutar por nós juntos nós venceremos louvado seja nosso senhor Jesus Cristo o senhor obrigado pode aplaudir vem cá o senhor manifestou seu poder salvador as nações as nações o senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações as nações o senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações as nações o senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações as nações canção nova play ponto com assine já o senhor fez o senhor fez o senhor fez Obrigado.